O governador do Acre, Gladys Ocameli, foi um dos alvos da Operação Pitolomeu, feita hoje pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. De acordo com as autoridades, há indícios de lavagem de dinheiro e corrupção por parte de empresários e agentes políticos ligados ao governo estadual acriano. Foram cumpridos no Acre, no Amazonas e no Distrito Federal, 41 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Os alvos eram empresários e políticos ligados ao governo do Acre, entre eles o próprio governador do Estado, Gladys Ocameli, do PP. Nos endereços visitados, a polícia apreendeu joias, relógios, dinheiro e carros de luxo. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram a existência de uma organização criminosa ligada ao governo do Acre, que teria sido aparelhado com a finalidade de facilitar a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As empresas envolvidas têm diversos contratos com o governo acreano e já receberam mais de 142 milhões de reais, parte desses recursos envolvendo repasses federais vindos do SUS e do Fundeb. Além das buscas, o Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a operação, determinou também o afastamento dos cargos de pelo menos quatro integrantes do governo e o bloqueio de 7 milhões de reais das contas dos investigados. Em nota, o governador do Acre, Gladys Ocameli, disse que está colaborando com as investigações e que incentiva o trabalho da Polícia Federal.